E hoje é dia de arte aqui no Mercado IAO, arte, cores, alegria, recebendo o Rogério Pedro, artista plástico maravilhoso, que nos presenteou com a participação nos 30 anos de carreira da Margareth Menezes, com a sua arte, linda arte, e está fazendo um belíssimo trabalho com essa diva baiana, que vocês vão acompanhar de perto todo o desenvolvimento, toda a criação e a pintura, que vai ficar belíssima. Bem-vindos ao Mercado IAO, bem-vindos à arte. Olha que coisa linda, gente, fala a verdade. Como é que foi essa série das divas baianas? Como é que ela surgiu? Com essas coroas eu posso contar várias histórias, né? Então, quando a diva é baiana eu posso ter uma história da Bahia, eu posso ter uma história de várias coisas. Rogério, como é que você se envolveu especialmente com o grafite? Porque artes plásticas têm várias vertentes. O grafite em si entrou na sua vida a partir de quando? Como é que foi essa sintonia toda? O grafite entrou na minha vida em 88, 89. E aí eu comecei a pintar. Em 89 eu fiz um... Eu tinha na época 16 anos, 15 anos. Tem hoje muitos artistas do grafite que são muralistas, né? Então a diferença básica é que o grafite você faz ele na rua sem permissão. E o mural você geralmente tem uma permissão pra fazer, né? Você tem um projeto, um estudo. Você está cruzando fronteiras pelo mundo. Como é que foi essa experiência aí? Estados Unidos? Então, eu tive a primeira experiência agora em Miami e em Nova York. Foi muito legal. Foi... Eu acabei duas vezes, assim, em um curto período. Mas, inclusive, já tem telas suas lá, né? Em Nova York, na Bolívia, na França, na Espanha. E agora em Miami eu estou com uma representação, uma galeria. E eu fiz três grandes murais lá. Então, foi... A gente está falando de arte, a gente está falando de música também. Estou fazendo um trabalho muito legal de direção de arte dos 30 anos, né? A ideia da Margarete está sendo muito... Uma experiência muito boa. Estou muito feliz. É... Estou fazendo esse grafite aqui no Iaô. É um lugar muito bacana. Uma experiência de cultura muito legal. Um artesanato, de astronomia, né? Com música e agora também grafite. Então, vamos lá. Estamos pensando em vários projetos. Muita coisa nova aí. Vai acontecer muita coisa aqui ainda. Primeiro de muitos. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma